e aí pessoal eles a mesma jogabilidade de war hobbits vou mostrar as atualizações da conta que é o seguinte eu tô colocando o fofinho para os dois fafinhos na pra mk2 então eu gosto bastante do fofinho porque é um robô assim ótimo pra você fazer extermination é que eles mudaram pra lá mas pra mim continuar sendo extremamente depois de ocupar os dois fafinhos pra mk2 aí eu não sei se eu como eu continuo o pau com o rote pra botar ele no mk2 ou como é só o pazar mas tá aqui coisa que já estou enrolando já faz mais de um ano mas o problema é que depois que eu falo com os robôs mk2 acabo ganhando robô novo por exemplo eu acabei ganha eu forjei aqui o será fica então eu tenho mais um será ficar então acho que será que é mais um robô assim que vale a pena eu vou dar uma da mal fada então vou colocar que será então vou assim a eric continua sendo bom então vou dar uma melhorada no do será então vou colocar cisterna forma que tinha um outro cadê que nem outro certo ele vai estar a mesma coisa eu tenho o que tem outra eu coloquei dois pilotos eu tenho a tenha tenha ela eu acho que não vendi cara cara se eu vendi eu tenho vitória b então eu tenho aqui a vitória maravilha não vou dar um pro monte nela então vou dar uma melhorada aqui no outro será que pode botar um drone pra ele então vou botar esse aqui ouvi drone então já tem assim mais um certo que precisa de uma melhorada ok e que mais eu tô forjando isso aqui as armas né pois eu tinha algumas armas que até no passado não dava pra forjar mas agora agora dá cara agora dá pra forjar nave mãe cara eu não sabia que mais vou aproveitar pra abrir os presentinhos é uma mil de arma é uma mil de arma vamos ver que ele vai ter um robô mas se não me dá um robô também tá bom porque por que cara é preciso dar uma roupa dando as armas ó dá uma é mais ou menos ó até o último update cara ele ele não dava robô agora desta vez eles estão mais generosos e dava quinhentinho agora tá dando mil então alguma coisa mudou né alguma coisa mudou né e vamos ver que ele vai me dar deve dar quinhentinho de alguma o meu o meu tá mano os caras tão generosos e e e e e e e e cara a belezinha o cara se serve está bem legal gosto de ser estamos para o seu então vamos aqui para a game play eu tenho uma trocada no último principal o time secundário também e terciário eu não gostei desse 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 homem esse aqui eu vou continuar terciário o 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